Tiago Neves, põe a bola por dentro, Orejuela dominou, fez a finta, pé caiu, bateu, gol do Cruzeiro, Orejuela Marcação, Pará, põe a bola pra direita, pra Santos, põe a bola por dentro, pra Evandro, Evandro rolou pro Sacha Gol do Santos Eduardo, dinheiro, Eduardo, Sacha, na meta Fez a finta, puxou pro pé esquerdo, outra finta, achou o espaço, vai bater pro gol, bateu direto Gol Gol Do Peixe Marinho A direita pra jogada, Marinho, Marinho joga pro Santos, Santos rodou a bola pra Soteno Gol Gol Do Santos X bola pro Fábio fazer a defesa, a bola voltou pro Evandro, pro Pituma Gol Gol A direita pra jogada, Marinho, 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 Marinho A direita pra jogada, Marinho, 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 Marinho A direita pra jogada, Marinho, 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 Mar Obrigado.